O Ministério Público do Trabalho vai investigar as causas da explosão de uma caldeira em uma fábrica de doces do município de Tabuleiro do Norte. Na explosão quinta-feira passada, três trabalhadores morreram e outros três ficaram feridos. Um deles em estado grave, passou por cirurgia e continua internado no IJF. Com o impacto da explosão, duas das vítimas foram arremessadas a mais de 30 metros de distância. Foi solicitada à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará uma fiscalização na empresa para apurar possíveis infrações acerca da segurança no local. Uma vida cercada de medo, de ameaças. Assim viviam mãe e filho que foram encontrados presos dentro de casa em Aquiraz, na região metropolitana. Os dois foram libertados no fim de semana pela polícia militar depois de uma denúncia anônima. Acompanhe essa história com a repórter Tereza Tavares. Era nesta casa, no bairro Chácara da Prainha, em Aquiraz, que viviam o casal e uma criança de 11 meses. No domingo à noite, a polícia recebeu uma denúncia e veio ao local. Encontrou Cláudia Costa Bezerra, de 21 anos, pedindo para ser solta. Ela autorizou a entrada, os policiais da 1169 entraram e tiraram ela dentro de casa com a criança. Ela disse que tinha medo, ele ameaçava demais ela, ela tinha medo de pedir socorro aos vizinhos. E diante disso, ela ficava recatada e aceitava esse cárcere privado. Para a polícia, o que mais chamou a atenção é que a mulher vivia aqui há praticamente um ano. E segundo os vizinhos, nunca se ouviu um pedido de socorro. Só se sabia que aqui vivia a mulher e uma criança, por conta do choro do bebê. Na rua, ninguém quis gravar entrevista. Os policiais contaram que a dona de casa estava bastante machucada. Foi feito um boletim de ocorrência por cárcere privado contra o marido dela, que está foragido. Depois, ela pediu que não retornasse mais para a residência e pediu auxílio. Os policiais perguntaram onde é que ela queria ir, já que ela é de maior, de idade. Ela disse que queria voltar para a terra dela, que seria Natal, no Rio Grande do Norte. E diante dessa solicitação, os policiais a levaram, com determinação também da CIOPES, até a rodoviária, onde compraram a passagem dela e ainda deram uma quantia em dinheiro para a alimentação dela e da criança. E aí ela foi com a roupa do corpo? Com a roupa do corpo. Não quis nem voltar para pegar mais nada, nenhum pertence dela. E a gente muda agora de assunto para falar que amanhã, quinta-feira, é dia de novo um mutirão para encontrar pessoas desaparecidas. Se você tem algum parente ou amigo nessa situação, faça um cartaz com foto e leve para a cidade da criança, no centro da capital. A nossa equipe vai estar por lá a partir das 11 horas da manhã. E quando o CETV entrar no ar, nós vamos te ajudar. Juazeiro do Norte é a maior cidade da região do Cariri. Tem 260 mil habitantes. É a terra da fé, da devoção ao Padre Cícero. Na Serra do Horto, a estátua do Padre com 25 metros de altura. Local de muitas romarias. Juazeiro do Norte é um dos maiores polos de emprego e de renda do Ceará. E também um dos maiores centros de artesãos. Juazeiro do Norte é do Ceará. Orgulho de se ver aqui na TV Verdes Mares. No próximo bloco do CETV, o resultado de uma pesquisa sobre mercado de trabalho. Três em cada dez cearenses não tem a carteira assinada. E no futebol, o jogo Ceará e América Mineiro, que já está rolando na Arena Castelão. Você vê nas imagens ao vivo, os dois times estão em campo. Até já. Babilônia. Últimas semanas. Eu falei tantas coisas para a Alice. Eu fui tão injusto com ela. Ela não vai querer me ver nunca mais. Não, não, não. Enquanto isso, você fica tranquilo. Deixa comigo. Evandro está tentando se entender com a Alice. É muito fácil você pedir perdão depois de tudo que você me disse. Alice, eu sei que eu errei muito. Eu sei. Eu não devia ter suspeitado de você. Mas suspeitou. Eu só quero que você me desculpe. Eu não quero mais nada de você. Só que você me perdoe. Hoje, Babilônia. A NET é multi. É a banda larga mais rápida do país. Quer mais? A NET tem fibra ótica, aplicativos, antivírus e muito mais. Assine 30 Mega por R$ 39,90 ao mês e multiplique suas vantagens. Vem pro lado NET, Brasil. A Mega Store Mota Machado é um mega sucesso. Mais de 60 imóveis vendidos em poucos dias. E o melhor, o maior evento imobiliário do Ceará foi prorrogado até o dia 31 de agosto. Aproveite, são descontos de até R$ 200 mil à vista. E você ainda tem vantagem exclusiva para o Riviera Beach Place e o Momentum. Finançamento direto em até 60 meses com a construtora. Aqui na Mota Machado é uma vantagem atrás da outra. Agora, porra, é só até 31 de agosto no Shopping em Guatemi. Com o Pré da Oi, você pode postar como é dentro de um tubo, postar um backflip, um aéreo reverso de backside, de frontside e até um, opa, pode dar uma de canguru e sair de uma roubada. Checar o tempo, o caminho, o trânsito e ainda homenagear o cara que tá sempre junto com você. Vai pra água, moleque. No Pré da Oi, você tem 150 Mega de internet 4G pra usar. Como quiser. Pontos Wi-Fi em todo o Brasil e ligações ilimitadas. Apenas R$ 7,00 e você usa por até uma semana. Liga asterisco 880 e contrate essa oferta. Internet da Oi, porque o seu mundo não para. Oi. O que é importante se torna notícia e sempre informa. Meu maior sonho é ser um atleta profissional, ajudar a minha comunidade. Quem faz a diferença merece ser mostrado, homenageado. Vivo a sonhar com você, eu quero ser feliz. O que alegra, anima, entretém, merece reconhecimento, merece destaque. O nosso humor diferenciado, onde a gente chega é o humor do Ceará, é referência. Aos sábados, meio-dia, Destaque VM, na TV Verdes Mares. De volta com uma boa notícia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Iguatu ajudou hoje a fazer um parto de emergência. Os bombeiros foram acionados pelo pai da criança e perceberam que o bebê nasceria ali mesmo, porque não daria tempo para a mãe ser levada ao hospital. Janaína Ferreira da Silva, de 19 anos, deu à luz ao menino em casa mesmo. Apesar da tensão de um parto emergencial, mãe e filho passam bem. Estão internados no Hospital Regional São Camilo. No Ceará, três em cada dez pessoas não têm carteira assinada. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.